Música 1889, Paris estava ao rubro. Com a exposição universal, a Torre Eiffel dominava a capital pela primeira vez. Milhões de visitantes em busca das novas invenções tecnológicas. O telefone, o carro a gasolina, a lâmpada incandescente. No coração de uma metrópole cosmopolita, onde o ritmo aumentava cada vez mais, havia um jovem artista em plena ascensão. Eu vi um grupo de Moulin Rouge, e entre esses homens, eram um todo pequeno personagem, com um par de cima e um pantalão de pão. A imagem estava gravada na minha memória, porque eu já sabia quem era Loutrec. Eu havia visto as obras de Loutrec. Pintor, desenhador, litógrafo, pintor de cartazes. A imagem das suas exuberantes produções artísticas, a existência de Henri de Toulouse-Loutrec foi alucinante, uma corrida desenfriada. Enamorado pela liberdade pura, o aristocrata, a quem nada chocava, abalava as convenções. Aproveitando com desenvoltura a vivacidade da sua época, Loutrec se fascinou e desconcertou. Sempre lá, onde ninguém o esperava. Em 1889, Toulouse-Loutrec era um desconhecido. Porém, já dava-nas vistas pela ousadia dos seus temas, pelo seu traço vivo e incisivo, pela sua imaginação fértil. Um ano antes da febre da Exposição Universal, o jovem artista já punha mãos à obra no seu ateliê da rua Collancourt. François Gauzy, um amigo pintor, posava. Posar para o Loutrec era quase um prazer. Eu deviai fazer o simulacre de pousser uma criança de filho. A defaço de uma criança, eu posava em apoiar as mãos sobre o dossiê de uma chaise. Sa composição demandava cinco personagens e ele não havia que um modelo. Mas ele se passa bem das quatro que ele manquava, em desenhá, em desenhá, em desenhá de mémoire. A obra Dia da Primeira Comunhão interpela-nos tanto pela singularidade do tema quanto pela sua execução. Longe do ambiente festivo, das noites de Montmartre, nas quais participava muito, Lautrec revelou uma imagem cáustica, mas terna, da família burguesa. Se foi com ironia, fê-lo com elegância e sofisticação. As suas telas a óleo dos burgueses domingueiros enfatizavam as silhuetas magras e as guias dos cavalheiros, orgulhosos da sua virilidade. François Gousy faz uma distinção muito simples. Quanto às figuras mais masculinizadas, Lautrec procurava representar o homem que poderia ter sido. Em relação aos olhos pretos, ninguém é sombrio. Com os lábios exuberantes, quase em beiço e nariz pronunciado, procurava demonstrar uma beleza enigmática. Lorsque, maintenant, il vous arrive de rêver à Henri de Toulouse-Lautrec, est-ce que dans vos rêves vous le voyez toujours nain? Non, je ne le vois pas nain. Je vois le bel enfant dont nous parle tant sa mère et dont les photographies au milieu desquelles nous vivons font foie. Proveniente de uma longa linhagem de aristocratas, Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfins veio ao mundo no dia 24 de novembro de 1864, em Albi. Fruto do casamento entre a condessa Adèle Tapier de Celeron com o seu primo, o conde Alfonso de Toulouse-Lautrec, cavalheiro charmoso e original e apaixonado por falcoaria. O jovem Henri teve uma infância feliz em contacto com a natureza e os animais. Criado pela mãe, via o pai nas grandes reuniões familiares e nas caçadas. Desde cedo, apaixonou-se por cavalos que aprendeu a montar aos quatro anos. Henri gostava de sonhar que seria um cavaleiro emérito. Oriundo de uma família de artistas amadores, o desenho fazia parte da sua vida e o jovem Henri fascinava pela sua precocidade. Era dotado de precisão, modricidade fina e fazia silhuetas realistas. Consciente do talento manifesto pelo filho, o conde Alfonso encorajou-o a aperfeiçoar-se, junto do pintor de animais, amigo da família, René Prancetot. Observar. Observar sempre, aconselhava o mentor Prancetot. Henri absorveu o conselho com todo o seu fervor. Através do júbilo dos cavaleiros, através do frenuzinho das arenas equestres apresentadas pelo pai. Rappel-toi, mon fils, que la vie au grand air et au grand jour est la seule scène. Tout ce qui est privé de liberté se dénature et meurt rapidement. Mais, aos três anos, o destino mudou. Jeune homem, il a glissé sur un parquet e il s'est cassé une jambe. Ensuite, il est allé en convalescence à Barèges, dans les Pyrénées, e lá, il a glissé dans un ruisseau, une petite ravine sèche, il s'est cassé l'autre jambe. Et à partir de ce moment-là, le haut de son cœur a continué a grandir et ses jambes n'ont plus grandi parce que elles se sont probablement très mal ressoudées. Apesar dos tratamentos intensivos e revolucionários, n'havia solução. Henri sofria de um mal grave, um problema ósseo incurável. Je suis bien seul toute la journée. Je dessine et je peins le plus que je peux tant que ma main on est fatigué. Et lorsqu'il commence à faire noir, j'attends pour savoir si Jeanne d'Armagnac viendra près de mon lit. Elle vient parfois et je l'écoute parler sans oser la regarder. Elle est si grande et belle. Et moi, je ne suis ni grand ni beau. Na parede onde os outros se mediam alegremente, Lautrec parou no metro e cinquenta e dois. Enquanto a mãe continuava próxima e sempre atenciosa, quando Alfonso estava cada vez mais distante daquele filho que já não era o ideal que ele ambicionava. Dali em diante, seria com a arte que se afirmaria. Seria através da arte que Henri renasceria para se tornar Lautrec. 1889. Paralelamente à exposição universal, o mundo artístico também mudava. Herdeiros assumidos do Dejané sur l'herbe de Édouard Mané, os jovens artistas impressionistas fartos das regras draconianas ensinadas na escola convencional opunham-se à Academia. Estava determinada a mistura das cores, o negro, o betume, a cor sépia e as terras sombrias. Morto ou obscuro, viva a luz, luz em abundância, a natureza sempre diante dos olhos. Apesar da audácia, as instituições rejeitaram estes jovens rebeldes coibidos e obrigados a criarem os seus espaços de difusão. Com obras expostas pela primeira vez no Salão des Artistes en Dependant, Lautrec surpreendeu com a sua crónica da cena de Montmartre, já apresentada em Bruxelas, no Salão des Vans. Em Paris, no Salão des Refugiés e no Salão des Incoérants, o jovem artista suscitou reprovação e a de milição. Le petit bat-du-cul, pas mal du tout. Le bonhomme a du talent. Ma chère maman, quelle journée, mais quel succès. Le Salão a reçu-la une gifle dont il se le relèvera peut-être, mais qui donnera à réfléchir à bien des gens. Le plus grand nombre de visiteurs ont certainement reculé d'horreur en s'approchant de ses cheveux violets et de ses traits citrons qui ressemblent à un hachis de légumes. Mais qu'on s'éloigne de trois ou quatre pas et on s'apercevra que cette barbarie apparente est calculée. Este retrato da condessa Adèle Tapia de Céléran, mãe de artista, que suscitou mais afeto pela sua tranquilidade do que pelas suas cores vivas e toques fragmentados, inseria-se plenamente na vanguarda da época. Uma modernidade que Lautrec alcançará após um percurso mais clássico começado uns anos antes. De la vie unanime, je vais chez Bona. Prince Dôme présente. J'avais apporté deux ou trois croûtes. Le maître a dévisagé l'auteur et l'ouvrage et m'a dit « Est-ce que vous savez dessiner ? » « Je ne suis pas venu à Paris pour autre chose. » Il a repris « Oui, il y a quelque chose comme couleur en vous. Mais il vous faudrait dessiner, dessiner. Sur ce, il m'a remis sa carte. » Era no bairro chique dos Campos Ilíseus que o illustre Léon Bonin, pintor académico por excelência promovido no Salon des Artistes de Fonsais, dirigia um dos salões mais requisitados da capital. Austero e pouco afável, Bonin expunha temas bíblicos e retratos de escritores e políticos onde predominavam os tons escuros. Contra qualquer forma de inovação, ele abominava os impressionistas. Mas, para o jovem Henri, ter formação com Bonin era prestígio, a promessa de um futuro promissor de reconhecimento familiar. Infelizmente, a opinião de Bonin era incontestável. Il me dit «Votre peinture n'est pas mal, c'est du chic, mais votre dessin est tout bonement atroce. » « Mon cher papa, Bonin a congedier tous ses élèves et je viens d'accepter un chevalier chez Cormon. » Obrigada a deixar o espaço, Bonin fechou o atelier. Foi no coração de Montmartre, sob a alçada de Fernand Cormon, que Henri prosseguiu a sua aprendizagem. Desde cedo, o termo «técnica» entrou no seu vocabulário. Desenho a carvão, desenho técnico, técnica do croquis. Sempre que tinha vontade de usar cores, usava de calques sobre os quais pintava. Daí resultava em papel amarrotado, graças ao excesso de água-raja, uma mistura de carvão e cores de efeito interessante que permitia antecipar o resultado final. Era um método só seu. Se mon nouveau patron n'appointe encore le prestigieux étonant du premier, il apporte à mon initiation toute la fraîcheur de ses illusions premières. Avec ça, on peut aller beaucoup plus loin que je n'irai probablement. ambicioso, Lautrec era um aluno aplicado. Diante de um corpo imerso em sensualidade, ele revelava o pudor do momento. A timidez, a humildade na expressão facial. Ao contrário das habituais ninfas mitológicas, a sua visão da nudez em tonalidade rosada distinguia-se pela audácia da sua composição despojada. O traço fino, a doçura da luz fria sobre a pele acinzentada. Apesar da sua veia académica, Cormon aceita a modernização da pintura, encorajando os seus pintores a visitarem museus, a pintarem na rua, a absorverem o mundo real. Uma abertura que despertou Toulouse-Lautrec. Juntamente com um grupo de jovens boêmios, os seus camaradas de ateliê, ele descobriu os cafés dos artistas. Em briaguez, as mulheres o fruto proibido, o mundo até ali desconhecido. O mundo festivo, aparentemente. A este momento lá, o meu mar dá uma impressão de inquietude. de danger, um danger que não era vago, porque podemos precisar muito, mas isso donava uma coloração às coisas. De facto, todos os artistas de esta época foram muito atingidos, profundamente atingidos por esta atmosfera de mon mar. Aos domingos, no Moulin de la Galette, Henri deixava-se levar pelo ambiente popular. Descomplexado, nada chocava Lautrec que o aristocrata. Ele usava, provocava, praticava autodepreciação. A esse momento lá, no ateliers de artistas, o grande evento de l'ané, era a preparação para o Bal de Cazá. O Bal de Cazá era uma coisa muito boa, que foi realizada com infinito de espris, com muita fantasia. E lá, em todos os ateliers, os pintores tinham o goût de se diguísir. Mas isso não vai mais 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 não vai para o Bordel. Lautrec que era um homem de tinta, extremamente inteligente, ele era um outro homem, certamente, quando ele era à Montmartre que quando ele era a a sua família. Cependant, uma pequena anecdote, quando minha mãe, jovem, dênait um noite com o Bordel de Cazá de Montmartre que Maxime, ele apresentou um amigo, que foi chocante para ouvir uma jovem dizendo que feixe plate, cul de lapin, torse em avental, ele devemos ver todos os dias. Eu devo dizer que minha mãe foi um pouco choquada porque ela era muito inteligente e muito mas ainda um pouco assis. No centro de uma Paris e fervescente, Henri não perdia de vista a sua grande abissão. Manet acabava de desaparecer mas Degas, Renoir e Cezanne estavam em alta. Quando chegava o momento dos envios para o salão oficial, o ateliê entrava em abolição. Fazer parte dos eleitos era o desejo de todos, uma oportunidade de ganhar nome. Dividido entre a sua formação clássica e a aspiração de uma abordagem mais livre, Lautrec tomou uma posição. Os membros do no ateliê de Gormont os alunos reproduziam o quadro Bois Sacré de Pierre Pivice de Chavanne. Este exercício que Lautrec fazia em grande promenor tornar-se-ia uma paródia marcante. No centro de uma cena onírica, onde passeavam mudas e anjos, encontrava-se um relógio que semeou a discórdia. A hora de uma nova era? A saída das liras da mitologia daria lugar aos modernos tubos de tinta. Uma pescadela de olho à cena de Montmartre e às casas de prazer, um cortejo de burguesas prontos para seduzirem ninfas meio desnudas. Entre os aspirantes ao prazer proibido, o antigo mestre Léon Bonin. Bonin entre as prostitutas, o cúmulo dos cúmulos. Toque final e assinatura do jovem provocador. Em 1889, as musas e os anjos deram lugar aos beberrões, aos trepalhadores e ao povo. Henri de Toulouse-Lautrec já tinha centenas de obras e foi o seu Montmartre de estimação que ele imortalizou. Um Montmartre exuberante. No Bal du Moulin de La Galette os corpos aventuram-se, roçam-se e consomem-se sem moderação. Um Montmartre epicurista onde convivem amadores de boa figura, proxenetas e mulheres fáceis. Um Montmartre recheado de solidão, de rostos por vezes aliados, por vezes melancólicos. Na calma do seu ateliê, Lautrec agressia um Montmartre mais íntimo. Modesta trabalhadora que com ela se cruzava, Carmen Godin impõe a sua presença e torna-se uma das suas modelos preferidas. Música 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 Com Carmen Godin, Lautrec fundia o academismo, o naturalismo e o impressionismo. mas também se apoiava em artistas com quem partilhava a mesma visão. Inspirava-se no amigo Jean-Louis Forin, pintor e satirista que fazia crónicas às custas da pequena burguesia. Lautrec, aristocrata corrosivo, retratava a arrogância e fragilidade do povo que se considerava logrado. Música Tudo o que gravita à volta da condição humana. Música Lautrec reencontrou Vincent Van Gogh no ateliê de Cormont e aproveitou todo o potencial criativo. O compromisso absoluto à arte. O seu retrato a pastel, realizado num café de Montmartre, foi testemunha da admiração do jovem de Albi. Do pintor impressionista e fotógrafo Edgar Degas, Lautrec reteve a graça da figura sob ângulos inusitados. A valsa dos corpos, a originalidade do enquadramento. Numa época em que a fotografia criava um novo dialeto, Lautrec retratava com a sua paleta a veracidade de cada instante. A emoção. O ambiente. Enriquecido por todas as suas influências, Lautrec foi mais longe. A sua alma de criança voava alto. O Cirque Fernando é que hierra marca, através da sua modernidade, a vivacidade do movimento pautada pela força centrífuga. A audácia do enquadramento a cortar as personagens. Corpos ativos. Animados. Libertos. Esta pintura a óleo de grande envergadura é a assinatura de um artista que afirma o seu verdadeiro estatuto. 1889. Um moinho rústico vermelhão gira pela primeira vez. À volta do salão de baile, ambiente de festa popular. Caria campo de tiro, cartomantes e parisiense disfarçadas de mouriscas. e, como não podia deixar de ser, os famosos tracos. Na pista de dança com os seus cabelos loiros, Lagouliu, ponto alto do espetáculo, bamboleava-se ao ritmo da quadrilha. Em 1891, Charles Hidler, proprietário do Moulin Rouge, procurava um artista para imortalizar as extravagâncias da sua musa. O artista já era conhecido de Hidler. Centenas de exemplares de Moulin Rouge Lagouliu, do alto do seu metro e noventa e um, cobriam as paredes da capital. Elegante, o cartaz transmitia a atmosfera do andro de Montmartre. Sublimada por efeitos luminosos, Lagouliu é o centro dos olhares. Lothré que tinha o olho de cineasta, trabalhava a perspetiva, profundidade de campo e fora dele, através da justaposição de cores guerridas e ocres por uma linha condutora rica e ampla. E levado de imediato ao estatuto de celebridade, o jovem de Albi de 27 anos impunha um estilo, o seu. Choveu em encomendas de Paris, Bruxelas e Londres. Toulouse-Lautrec assumiu uma carreira. É bem entendido que eu lhe cedo 12 exemplares a razão de 30 francs ou de 360 francs. Envoye-me a nota do encadreiro da exposição, e envoie-me as provas que são distretes de um tiragem numerotê. O meu tableau, Lagouliu, é a vender 600 francs e o outro 400 francs. Para você, 30 francs. Para o público, 50 francs. Perdão por todos esses números, mas as coisas são as coisas. Numa época propícia ao exotismo, a arte japonesa seduz o Ocidente graças à sua abordagem minimalista. O anilismo compunha as pinturas de Okusai, envolto pela harmonia dos sombreados coloridos. O cartaz de Ivan Japoné, no qual Lautrec inseriu outra musa sua avoluptuosa Jeanne Avril, é a mais bela das homenagens. Toulouse-Lautrec transformou-se no precursor dos cartazes modernos. Um visionário era dotado de uma perspectiva moderna, cortesia da evolução das técnicas de impressão. O menor uso da cor obrigava-o a refinar o traço, a estilizar as suas obras, a aliar a inovação e velocidade de execução. Eu vim inventar um novo procedimento que pode me proporcionar bastante dinheiro. A técnica do crachis. Seulemente, eu tenho que tudo fazer eu mesmo. Son coup de gênero, é ter compreendu que não realizou uma afilha com os que us utilizam quando realizam um trabalho. E se nós pegamos uma afilha que foi feita antes da 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 Eu diria mesmo uma cruauté, viol passando, por meio extremamente simples. Quando Bruan começou aos Ambassadeiros, ele nos contou que o diretor do estabelecimento havia regardado com horror a maqueta de esta afiche, ele havia dit «Como é isso que você vai colar na minha sala? Enleve-me tudo isso, eu não quero ver!» Bruan, ayant apressado, é entrou em um rachefol, e como ele havia ver o sens de l'amitié e de l'autorité, ele disse ao bom homem «Se você não me remeteu para as afichas e se não coloquei para os murs, eu não chantei!» E como ele era de uma vedete, on lhe obéit, e aussitôt Bruan apavoizou os murs de Paris, unindo, no mesmo souvenir, a um grande chansonnier e um imenso peintre. O cartaz de Lautrec acertou na murcha. O seu nome circulava no mundo da noite, em que fez concerto e espetáculos. Com Yvette Gilbert, a nova vedeta de ambassadeiro e Moulin Rouge, Lautrec ganhou asas. « Ma chère maman, hier dans sa loge, elle m'a demandé de lui faire une affiche. C'est le plus beau succès que je pouvais rêver, car elle a été déjà interprétée par les plus célèbres, et il s'agit de faire quelque chose de très bien. La famille ne savoura pas ma joie, mais vous, c'est différent. » Que monsieur de Toulouse-Lautrec voit tout en l'est, cela va de soi. Mais que vous ayez accepté Yvette, ses dessins, ce tirage vert cacadois, et ces ombres portées qui vous barbouillent le nez et le menton de merde, car il n'y a pas d'autres mots, alors là, non. Lautrec a été considéré longtemps comme un caricaturiste et déformateur. Eh bien, on peut dire de lui qu'il y a eu les mêmes confusions que pour un homme, qu'il admirait beaucoup d'ailleurs, qui était Daumier. Daumier, on l'a toujours pris pour un homme qui faisait des caricatures, car c'était lui aussi un homme épris du caractère, et encore plus Lautrec d'ailleurs du caractère individuel. Lui qui aimait Cranach, Holbein et qui aimait la grande peinture, et qui a passé pour un révolutionnaire, ça a été au fond un très grand classique. Se as suas pinturas dividiam, os seus cartazes desconcertavam ao mesmo tempo que fascinavam. Mas Lautrec, o conquistador, nunca baixava os braços. A rua já não lhe bastava. No final do século, os jornais ilustrados e revistas satíricas estavam ao rubro. Com a tiragem à massa, eles esperavam novo público. C'était autour de 1900, un peu avant. J'étais secrétaire littéraire des éditions Hollendorf. Et je me trouvais dans le hall, quand j'entends la caissière dire « Voilà les trois barbus ». Cette caissière avait vraiment l'air d'un autrec avec des manches à gigots, des rouleaux et des bottines qui lui montaient jusqu'au mollet. Alors je regarde et je vois s'avancer comme des acteurs dans une opérette d'Offenbach. Trois hommes que je reconnais. Il y avait d'abord Tadén Atanson, le directeur de la revue blanche, Tristan Bernard, qui la barbe était encore noire, et entre deux, un homme petit. Mais de toute sa personne se dégageait une sorte de noblesse. Et sur les épreuves d'un album que Hollendorf éditait, il s'est mis à dessiner la caissière, justement. Elle était désagréable. Et il disait simplement « S'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle ». Em 1893, Toulouse-Lautrec conheceu o crítico de arte Tadén Atanson, entretanto diretor financeiro da revue blanche et défenseur des artistes inconformistes. Pintores, filósofos, illustradores, poetas ou escritores, tous les anarchistes du moment eram regularment publicés. C'est au nuble de cette élite intellectuelle qu'Henri rencontrou une famille. Fasciné tant par les aristocrates et par les artistes, Tadén Atanson retrata un l'autre qu'épicuriste. L'appétit de dessiner ou de peindre n'est qu'une part de l'appétit plus général de regarder. C'est chez Lautrec, mais surnaturel, le don de l'appétit d'observation. Cet appétit ou gourmandise de l'observation ne peut pas vivre non plus sans l'imagination. Ce qui n'empêche pas le goût des livres, comme il goûte Jules Renard, Clémenceau, encore mieux ses amis Romain Colus et le dramaturge Tristan Bernard, amateur de mots d'esprit. Le théâtre satisfait tous ses appétits et fait donner immanquablement le départ à son imagination. Dans ses estampes de théâtre, on entend renifler sa gourmandise. J'ai débuté dans un nouveau métier, celui de décorateur. J'ai à faire le décor d'une pièce traduite de l'hindoustanie qui s'appelle le chariot de terre cuite. C'est très intéressant, mais pas facile. D'ailleurs, ils ne vont pas chanter avant d'avoir répondu. D'aller en diante, foi na companhia dos seus novos amigos que ele conheceu a verdadeira elite parisiense, imortalizando assim o tão conhecido fraseado da grande atriz dramática Sarah Bernard. A boa disposição do cantor Albert Codiot. Elle m'a raconté quand elle posait, l'autre est qui lui demandait de chanter un couplet de Chilperic d'Hervé, qu'elle jouait aux variétés. Mais ce couplet, l'autre est qui lui faisait répéter, chanter, une fois, cinq fois, dix fois, cinquante fois. Et elle lui a demandé, mais monsieur Lautrec, vous ne voulez pas que je vous chante d'autres couplets ? Ah, mais non, ça me gênerait. Tandis que celui-ci, je n'entends pas les paroles. Seulement, alors, pourquoi me faites-vous chanter ? Ah, je vais vous le dire, mademoiselle, c'est que la peau de votre dos zisille à la lumière. Et c'est ce que je cherchais. L'autre é que procurava sem descanso. Pour lui, tout est art. Tout est art. Tout est art. Tout est art. No firmamento da sua carreira, Lautrec, o aristocrata imprevisível, voltou a navegar no abismo. Na casa da Rue de Moulin, as meninas dos Lacerotes, como gostava de lhes chamar, deram sentido às palavras. Esquivando-se ao miserabilismo, voeirismo ou vulgaridade, ele retratou a natureza íntima, por vezes cruel, daquelas mulheres sonhadoras, à espera ou de folga, sem jamais as julgar. Tal como elas, jamais os julgaram. No seio da sua família, a consternação. L'autre é que chocava, provocava o escândalo. Como fizeram um dos seus mentores de arte, Edgar Degas. Eu acho que tinha que ter uma dificuldade muito mais grande que chez Lautrec. A gente perguntou a Degas por que, senhor Degas, pegue-se-t-il de mulheres si lides? E Degas disse, porque elas são lides. E há, de Degas, essa misogynia que não havia de todo, ao fundo, de Lautrec, que era um amoreço da mulher. Esse côté vengeance, esse côté depresion, não existia para ele. Ele dizia, tem que se acessar como é. Ele dizia, em vida de Toulouse-Lautrec, um ponto que podemos dizer ratado, porque as mulheres ele sabiam que ele tinha que porque ele era já Toulouse-Lautrec, que ele era rico, e talvez algumas vezes, são as pires formas de ser amado. Você os exclua, então? Não, eu não os excluo. Eu lhe dou todas as absoluções, porque eu creio que ele era tão difícil. Ele dizia que você lhe condamnaria. Não, eu não o condamnamento. Não, eu não o condamnamento. Ninguém tem o direito de condamnamento. Eu lhe acorde de quantas circunstâncias. Mas você não acredita que essas mulheres lhe dão aportar algo? Sim, bem-vindo. Elas dão aportar algo. Então, é lá que podemos abrir as portas as mulheres que nunca teriam penetrado em nós, não é? Nós os amamos, porque elas serviam lá para o senhor Henri. Ele não é apenas o título de um álbum de litografia. É um testemunho íntimo do coração e corpo feminino. corpos sensíveis, corpos frágeis, corpos cobiçados, corpos marcados pelo tempo que se esgota, do tempo que resta. Ele não são apenas dois corpos femininos entrelaçados. São amores secretos, amores sáficos, de uma época em que os amores diferentes tinham de se esconder. A franqueza do olhar humanista de Toulouse-Lautrec ofende a burguesia. Ele não são apenas as saltimbancos dos circos. São artistas realizadas que por detrás da maquilhagem revelam um corpo ousado pelo ar de fim de espetáculo. Pelo perfume agridoce de uma vida de trabalho. L'autrec L'autrec se trouvait no café de Montmartre. Quando uma mulher vinha lhe ofereceu as flores, L'autrec lhe olha, lhe conhece, lhe pergunta de se sentar ao lado de ele. Ele disse que você deve ser muito importante para permitir falar à uma pobreza de flores. E essa mulher foi a Victorine Meuron quem tinha posado na Olimpia de Manet. E L'autrec não queria se reconhecer L'autrec não era de fingir. se para a Victorine Meuron o pudor do artista atesta a sua compaixão foi por amizade que ornamentou o novo local de atração de La Goulue de Aliendia introduzido à Foire du Trône. O duo dos painéis decorativos concebidos por Toulouse L'autrec foi motivo de conversa duas épocas. Um passado ultrapassado e um presente imprevisível. Assolada pela nostalgia esta preciosidade de cor savana homenageia os atores da cena de Montmartre. A dança do Moulin Rouge honra o apogeu das musas do Cancã. Aos olhos do seu amável amigo Valentin de Desossé seu comparsa. No centro da plateia Jeanne Avril discreta parece perdida em pensamentos ou recordações. A dançarina morisca retrata a grande atração da Goulue. Rodeada de músicos orientais a estrela vai envelhecendo e parecendo deslocada privilegiando as pernas esbeltas em lugar do voluptuoso ventre. Uma cena em clima efervescente retrata um Oscar Wilde gordo e espectral ao lado do anarquista de perfil angoloso Félix Fénéon. Lautrec, ator desta cena, encara o seu destino. Um pouco aplati. Soir é vide. Eu estou em um estado de lourdeiro rare. Eu saborei tanto a minha tranquilidade da Avenida Frochow que le moindre reforme é impossível. A peinture ela mesma en souffre. Dès que j'arrivais, ele me demanda de prendre la pose dans un vaste fauteuil d'osier. Ele braquait alors son lorgnon sur moi, clignait des yeux, prenait son pinceau e, après avoir bien vu ce qu'il voulait voir, ele faisait sur sa toile quelques touches légères de peinture très délayée. puis il reposait son pinceau et déclarait péremptoire assez travaillé. l'alcoolisme de Toulouse-Lautrec começa a afetar a sua produtividade. consumido pelos seus demónios torna-se paranoico negligenciando as suas obras e sobrecarregando as tipografias. «Je vais me brûler avant l'âge de 40 ans. Ça ne me fait pas peur de tomber ivre. Après tout, je suis déjà assis près du sol.» Internado a pedido da mãe na clínica psiquiátrica La Folie St. James, o artista de Albi entrega-se a um grave estado de delírio. Em Ney, as raras visitas já nem o reconheciam. Na imprensa havia quem esperasse as suas melhoras, mas os mal intencionados faziam um enterro de quem já haviam denegrido. Longe das hostilidades, Henri fez o que sempre fez de melhor. Recordar a infância, ressuscitando os cavaleiros, domadores, acrobatas e palhaços que a outra hora o fascinavam. Após três meses de internamento, Lautrec recuperou a sua liberdade. Enfraquecido, a sua única preocupação era o trabalho. A mãe enviou-lhe Paul Vieux para evitar outra recaída. Apesar da sua presença constante, Henri lutava contra o irremediável. Desde que Toulouse-Lautrec desaparecera, as suas últimas obras foram bastante questionadas. Desta vez, não era o tema que intrigava, mas o estilo, sempre surpreendente. Lautrec, o insaciável, entregou um testamento impregnado de maturidade e de seriedade profunda. As últimas personagens que representou sintetizam uma obra de mistura de inspirações, angústias e quimeras. Ao virar da Place Pigalle, no Café Le Ramor, que Lautrec frequentava, Lucie Jourdain, a curtesã sedutora de bais de cereja e penteado exuberante, domina o espaço, em busca de quem saberá superir os seus desejos. Aninhada num canto de uma loja, à sombra dos chapéus da moda, a modista menina Louise Bleuet Dangan atesta o encanto do pintor pelo retrato de estilo clássico. Uma ode à feminilidade, desta vez elegante e contemplativa. Homenagem ao espetáculo. Lautrec, que tinha o olho fotográfico, revelou, através da audácia de um quadro assimétrico e fragmentado, a fragilidade do violinista envelhecido Charles d'Anclat. Na ópera, foi com a simplificação das cores vivas que o corpo imóvel da inabalável Imperatriz Mussalina encarnou a tragédia lírica. Com o quadro Anexalement à Faculté de Médecine, Lautrec retratou o primo e futuro médico Gabriel Tapier de Celeron. O face a face austero do corpo médico relembra a sua condição. Conhecido pelo seu trabalho no âmbito da sífilis e do alcoolismo, o Dr. Jean-Frey Fournier desviou o olhar do candidato. A menos que tenha sido o pintor a desviar o seu. Numa obra que dá voz à modernidade do colorido dos seus cartazes, Toulouse-Lautrec retrata o seu protetor, Paul Vieu, vestido para a ocasião de almirante britânico. No centro de uma atmosfera pesada, onde o céu tempestuoso se confunde com o mar pálido. O almirante Vieu observa o barco a navegar em direção ao horizonte. Ao horizonte desconhecido, de esperança, do amanhã. Qual é o souvenir que você tem, que situa melhor a personalidade do Lautrec? A tendresse. A tendresse. A tendresse para sua mãe. 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 A admiração profunda que ele havia para sua mãe. Car lá, ele foi destruir, uma vez mais, que o pai e o filho não se amam. Eles eram diferentes a causa do seu físico. Mas eles tinham, para l'un e o outro, um atachamento incrível. E nós temos, no bosque, uma letra, do comte Alphonse, o Soir de la Mãe de sua filha. Eu vi, sem que ele pudesse me ver. Tant o olho grande ouver, não vi mais nada. Depois três ou quatro dias de delir bom e doux, não recriminando quase nada ou ninguém, ele que devia empatir de sua turnura. Eu não cesse de pleurar, meu pobre inoffensivo Henri. Jamais dur para seu pai. 1900. Em Paris, com a inauguração do primeiro salão automóvel, as carruagens de aroma campestre deram lugar ao trabalhar dos motores. Após a morte de Toulouse-Lautrec, telas, estúdios, litografias e cartazes procuravam novas mãos. Promovido a presidente do Conselho de Grand Musée Nationaux, Léon Bonat, o velho mestre, opôs-se a acolher as suas obras na coleção nacional, alegando sempre que ele desenhara como uma criança. Graças à insistência da mãe, do primo Gabriel e do negociante de arte Maurice Joyan, em 1922, nasceu o Museu em Albi em honra da criança do país. Em 1931, a retrospectiva que o consagrou na capital juntou admiradores e refratários. Com mais de 6 mil obras, Henri de Toulouse-Lautrec parece ter vivido um século. Se o seu olhar acaricia agora corpos celestes, o que teria feito se tivesse tido tempo de envelhecer? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto